Não pense que eu sou juiz Se acerto eu erro também Não posso julgar quem errou Defeitos quem é que não tem Mas tente colocar na mente Que mentir com certeza não vale Procure não pisar na voz Que o bom é falar a verdade Se ainda existe uma chance Não vamos perder por um triz Volte pro meu coração e vamos ser feliz Você pode voltar pra casa Ainda somos importantes Vamos tentar outra vez Só não pode errar como antes Eu sei que eu também te amo E sofro por você distante Fica comigo outra vez Só não pode errar como antes Eu sei que eu também te amo E sofro por você distante Fica comigo outra vez Só não pode errar como antes Você pode voltar pra casa Ainda somos importantes Ainda somos importantes E vamos tentar outra vez Só não pode errar como antes Só não pode errar como antes Você pode voltar pra casa Você pode voltar pra casa Ainda somos importantes Ainda somos importantes Ainda somos importantes E vamos tentar outra vez Só não pode errar como antes Só não pode errar como antes Só não pode errar como antes Só não pode errar como antes